Estamos no Art of Animation. Chegamos no nosso quartinho na área da Pequena Sereia. Então vamos conhecer o quarto? Olha que bonito. Cara, esse quarto é muito lindo. Olha os curtinhos. Os detalhes são... Olha a cama. É o sonho da minha vida. Olha isso. Eu vou morar aqui. Esses balãozinhos não são do quarto, tá? A gente ganhou porque a gente noivou anteontem. Muito bonitinho. Ah, um cabidezinho. Essa porta aqui provavelmente é daqueles quartos conjugados, né? Quando você tá com criança e tal, pegam dois quartos juntos. Não só com criança, né? Mas dever. Olha as cadeirinhas de primeiro filme aqui, a vizinha. Olha que bonitinha. Eu tenho quase certeza que essa pastura é a pastura de verdade. Conhecendo a Disney, eles não iam dar uma mole desse. A cadeira em formato de concha, muito bonitinho. Aqui tem umas gavetinhas. Elas são bem fundas, inclusive. Dá pra botar bastante coisa, né? Tem tomada, tem lugar pra você botar o seu HDMI, alguma coisa, se você tiver um notebook, alguma coisa, se você quer ver a TV. A TV. Amor, já bota aquele negócio nostálgico pra gente na TV. Ai, eu amo esse negócio. A Nath adora. Aqui não é gaveta, ó. Aqui tem um frigobarzinho. Né? Dá pra você botar bastante comida aí. A gente daqui a pouco vai encher o nosso. A gente já entrou com os nossos companhias. Isso aqui fica rolando o tempo inteiro no fundo da nossa viagem. O tempo inteiro. Inclusive, quando a gente tá montando o roteiro, muitas vezes a gente bota isso aqui de fundo pra ficar assim no background, pra gente parecer que tá trabalhando dentro do hotel. Muito legal. Olha o chão aqui, você viu o chão, amor? Detalhes de concha, estrelas do mar. Uma gracinha. E aqui, ó. Essa área aqui é a do banheiro. Olha. Que legal. Um espelhão. Ah, tem outro espelho aqui, ó. Aí aqui tem o cofre, né? Padrão dos hotéis daqui. Uma tábua. Um ferro de passar. Um travesseiro extra. Secador aqui, ó. Dryer. Secador. Sabonete. Shampoo. Toalhinha de rosto. E aqui é o banheiro. Olha que bonitinho. Cortina da Ariel. E aí dentro do banheiro é igual naquela parte do filme que ela tá cantando a música Part of Your World, né? Natália já falou que vai ficar cantando aqui no chuveiro. E agora? Como se fosse Ariel. Ainda mais agora que ela tá ruiva. Você não vai cantar, mas eu fico cantando o Ariel. Tô ferrado. Eu mereço um prêmio. Olha lá, o Ariel. Ô Ariel, vai cantar pra gente, Ariel? Claro. Claro. Óbvio, ficou difícil. Legal, né? Agora a gente vai lá tomar um café da manhã que a gente tá morrendo de fome. E depois a gente vai dar uma volta no hotel. Bom, vou mostrar tudo pra vocês. O hotel é lindo. Tem uma área do Carlos, tem uma área do Nemo, tem uma área do Rio Leão. Só no caminho pra cá, pra chegar no quarto, a gente já ficou de boca aberta com a quantidade de detalhe que tem aqui. Tô respondendo vocês aqui, ó. Então vamos lá. Ai, olha o cheiro, cara. O cheiro é muito bom. Bom, segundo a minha irmã, essa é a melhor praça de alimentação quick service dos hotéis da Disney. Então a gente vai ver o que tem de bom. Já vi alguns pratos bonitos. Ainda tá cedo. São 10 horas da manhã. A gente veio pra tomar café da manhã. Mas se tiver alguma coisa que me agrade muito, que não seja só café da manhã, talvez eu coma. Nath já me repreendeu, porque eu falei que ia almoçar pra 10 horas da manhã. Vamos ver. Aqui nos hotéis da Disney, todos eles têm esse esquema, que é o seguinte. É um copo de refil, que você paga um valor de R$18,99 mais as taxas. E aí dentro dos hotéis, você tem direito de refrigerante, de café, de chá. De tudo que tiver ali no meio, você pode pegar. E você só precisa ter o copo. Você só paga uma vez. Então a gente que vai ficar uma semana, por exemplo, vale a pena. A gente vai pagar 20 dólares, mais ou menos. E todos os 5, 6 dias que a gente estiver aqui, pode vir aqui pegar café, pegar refrigerante, pegar o que for. Então eu acho que vale a pena. Vamos lá, vamos ver as comidas agora. Aí tem aqui um padrãozinho de mercado. Obviamente aqui é bem mais caro do que o que você encontra no mercado, mas pela conveniência tá aqui pra você. Agora aqui do lado, ó, tem alguns doces. Bolinho, croissant de chocolate, 4 dólares, croissant normal, R$3,50. Muffins por R$3,50. Bem bonito, tá bonito. Aqui tem uns bagels, mais croissant, R$3,99, R$3,50, tudo nessa faixa. É um cinnamon bagel, mais um cinnamon low, R$3,29. Bastante bocada. Aqui, ó, waffle com frutas e bacon, R$8,79, mais as taxas. Tem um waffle bounty platter, que é ovo mexido, batatinha, aquela batatinha de café da manhã, bacon, uma sausage, que é uma linguiça e um waffle de personagem. Interessante isso aqui, hein, R$11,60. Aí você pode botar um adicional ali de bacon, sausage, o que você quiser. Aí aqui, ó, tem outras opções, parecem ser um pouquinho mais saudáveis. Na verdade não, na verdade tá tudo mais ou menos no mesmo estilo. Eu acredito que esses pratos mudem na hora do almoço, tá? Tem um prato ali, ó. São ovos mexidos, batatas, bacon, sausage, né, aquela linguiça, e um mini non bread, eu não sei o que é isso. Pelas fotos parecem, tipo, uma torrada. R$11,60, aí tem a torrada com bacon e linguiça R$8,30, café da manhã vegetariano R$5,80. Aqui, ó, comidinha já. Eu quero panqueca, eu tenho que pegar outro prato só pra panqueca. É bonito isso aí. Olha... Tá bem bonito isso, hein. Ué, você conseguiu o hash browns? Peguei ali, peguei isso tudo ali. Quanto deu esse prato? Não sei. A gente vê no final, que quando a gente pagar a gente descobre. Vê quanto é que vai ser a facada. Aqui tem as opções de dining plan, ó. É, tem em português, olha que legal. Omelete, e aqui você faz o seu omelete. Aí você pode montar, tudo na faixa de R$9,00, R$8,00. Ali você pode, ó, pegar e levar, sanduíches já prontos aqui. E aqui onde a Nath está, tem frango frito, panqueca. Ó, frango frito tá R$12,00. Aí a panqueca e chocolate chip, R$9,50, com frutas e bacon, legal. A Nath vai pegar alguma coisa aí. O bacon e bacon também. Que aí eu já pego pra você. Ó, são dois pratos aqui, ó. Panqueca com frutas e bacon, waffle com hash browns, que é tipo uma batatinha roxi diferente. Com bacon e os dois copos de refil. Que aí pode ser café, refrigerante, tudo. Tudo deu R$59,92. Deu caro porque os copos de refil são muito caros. Eles são R$19,00 cada um. Não se você tirar a nossa comida ia dar R$20,00. Beleza? Não é baratinho, mas é o preço que se paga aqui na Disney. Já dei uma mordida aqui no waffle, muito bom. Panqueca também tá muito boa, o bacon também tá muito bom. A comida é muito bem feita, não tem nada aqui, eu achei mais ou menos. Mas também não é nada excepcional. É o que a gente compra normalmente nos atores da Disney. Mas até agora tudo muito bom. Eu peguei um café, peguei um creme e eu peguei ali no meio. Quando eu terminar de comer, eu vou ali dar uma voltinha com vocês pra vocês verem. Ó, como eu falei aqui no meio, ó. Tem refrigerante, Powerade, que é tipo um Gatorade. Limonada, essa limonada é muito boa, eu gosto bastante, Minute Meio. Coca, gelo, guardanapo. Aí tem aqui pimenta, café. O café daqui é do Joffrey's, que é um café que eu amo. Inclusive tem no Epcot, tem em vários lugares. Aqui, ó, você pode pegar leite pro café. Tem açúcar, adoçante, chocolate quente. E basicamente você repete aqui pra dar vazão. Pra quem fazia esquentar o pão, ó, a torradeira. Aqui tem limão, eu não tinha visto, ó. Tem pedacinho de limão, que legal. Isso aqui é chá. Eu vou falar pra Nath, ó. É algum tipo diferente, ó. Tem sem açúcar, white citrus, doce e doce verde, digamos assim. Aqui você pega colheres, garfo, patas. E ali do outro lado tem micro-ondas. A gente vai até usar mais tarde porque a gente trouxe comida do mercado pra comer. Ó, que tem basicamente a mesma coisa que tem lá do outro lado, né. E aqui tem o micro-ondas. Foi o único micro-ondas que eu vi até agora. Mostarda, maionese, esses condimentos. Todo mundo gosta. E a temática daqui é muito bonitinha também, né. Tem a ver com o que você encontra ao longo do resort, né. Que é na sereia, reunião, procurando o Nemo e Carlos. Ali tem vários quadros. E é tudo nesse tema meio de artístico, esboço, de coisas das animações. Olha os vídeos. Muito legal. Os peixes ali em cima. Tem algumas coisas que vocês encontram aqui. Tem o almoço que começa de 11 às 4. Tá vendo? Os pratos daqui mudam. Cheeseburger, sanduíche de frango. Você faz a sua própria massa. Pedaço jumbo de pizza. Infelizmente aqui não tem os pretos. Deve ser nessa faixa de 15 dólares. De pratos, 15 dólares. E aí, pessoal. Estamos na lojinha do hotel. Vamos ver o que que tem aqui. Olha, várias coisinhas de Toy Story. Olha a Beth, que bonitinha. Adorei. Camisa de Toy Story. Nossa, tá linda. Olha aqueles bichinhos do filme. Muito legal. Bala Novo, Jessie. Ai, gente. Olha que fofa essa Jessie. Quanto que tá? 27 dólares. E o Bala No Alvo? Também. 27 dólares. Aqui tem mais coisinha da Beth, ó. Vamos ver eu botar essa canequinha. 23 dólares. Eu tenho esse sorvetinho. Eu dei pra Nina. Minha Caciorini. Ela ama. Gente, eu amei esse Stitch. Ele é tão gostosinho de apertar, sabe? Cara, eu amei esses bichinhos. É pra dar pro meu cachorro mesmo. Só que é pra muito caro. 10 dólares. Cara, isso aqui é muito legal. Olha, pra você construir um monorail. 100 dólares, né? Esse menorzinho deve ser outro valor. Esse aqui é 20 dólares. Tem um castelo também, ó. 90 dólares. Coisas do Carros. Esse é até tematizado com o Carros, o Nemo, a Pequena Sereia e o Rei Léo. Então tem muito merchandising aqui desses filmes. Muito bonitinho. Pelúcia. Deixa eu ver o valor. 20 dólares cada um. Eu acho caro, tá, gente? Você acha no Walmart muito mais barato? Esses aqui, não sei se acha no Walmart não, que é uma fada, sabe? Eu comprei ano passado pra mim. Nossa, mas essa tá muito mais gostosa do que a minha. Eu tenho exatamente esse Stitch. 25 dólares quando você compra dois. Se você comprar um, é 30 dólares. Tem várias coisinhas das princesas. Barbies das princesas. Olha essa Ariel de noiva, sou eu. Carlos, olha Ariel de noiva, sou eu. Cara, Ariel noiva tá sem preço. Mas deve ser os oi da cara. A Disney faz muito isso, não bota preço nas coisas. Olha a Cinderela. Também não achei preço. Enrolados. A blusel, Ana, Elsa. Sem mim. Ah, olha essa bela. Ela tá muito linda. Cara, elas tão muito lindas. Eu quando era criança, eu era apaixonada por Barbie. A coisa que eu mais brincava era de Barbie. Eu tinha uma coleção inteira das Barbies. Ai, que saudade. Vamos ver o preço. Tá de graça também. Sem preços. Vamos ver aqui. Mais bichinhos. R$22,00 quando você compra dois. R$26,99 quando você compra um só. Esse cimbinho tá uma graça. Tá muito fofo. Aí aqui ó, também tem remédio. Coisas assim, mais de farmácia. Mas você tá no hotel e até chegar numa farmácia fora do hotel, fica longe. Então você consegue comprar aqui algumas coisas. Não todas. Aqui tem fralda. Tem álcool gel. Desodorante. Pasta de dente. Vou até pegar uma pra gente. Que a gente esqueceu de trazer a nossa. Tem lencinho umedecido. Coisa pra cortar unha. Enfim. Várias coisinhas do nosso dia a dia, né? Aí aqui tem snackzinhos. Balinhas. De todos os gostos e tipos. Que são chocolates. Pipoca. Ai, eu não mostrei essa parte de trás. Que demais essa caneca do Buzz, hein? Também tá de graça, gente. Esse Buzz aqui é muito legal. Olha. Tem luz, ele fala. Essa blusa tá linda. O Woody e a Jessie. O Woody eu comprei ano passado. Se não me engano, ele foi uns 50 dólares. Também tá sem preço. Ah, não. Porra, tá 30 dólares. Ah, então eu deve ter pago menos. Ou então eu paguei muito caro na época e abaixei o preço. Orelhinha dos Link Dog. Sem preço também. Orelhinha do Buzz. Olha como é linda a loja. Era toda colorida. Afinal, o nome do hotel é Art of Animation. Muito bacana, gente. Tô apaixonada. Vou lá perturbar o Carlos. Carlos! Oi. Olha que legal isso aqui. São tipo rasgumes, olha. As animações. Você fazer quadros. Tem vários. E aí tem alguns que são coloridos. Que legal, né? Que legal, amor. O preço é salgado. Com um personagem é 45 mil dólares. 2 mil é 5 mil. Ele vai até 7 mil. Cara, muito legal. Olha esse aqui. Ai, que lindo. Mas e você? Imagina um quadrinho na sua casa assim? A gente agora é a Belha Fera e Ariel e o Eric. Nossa, esse tá lindo. Isso aqui no escritório. Pô, que maneiro. Quanto que tá? São três personagens. Então, 80 dólares. Uh! A gente manda imprimir um no Brasil. Aqui também, ó. Filtro solar. Orelhinhas. Ah, bus stop aqui, ó. Pra ir pros parques. Pra ir pra Disney Springs. As bolsinhas. Maiô. Gente, o que eu catei de maiô pra vir pra essa viagem? Vocês não tem ideia. Mas é que, ó. No desespero tem. 40 dólares. Olha essa sandália do Mickey. Muito linda. Muito linda. Deixa eu ver o preço. 30 dólares, Jesus. São um pouco aqueles do quarto. São um pouco o computador. Tem até outras coisas. Todas da Disney. Salgado, hein? 55 dólares o shampoo, condicionador e o body lotion. O body lotion daqui é muito bom. Ele é super cheiroso. Cordãozinho, olha. 20 dólares todos esses. Todos esses são 20 dólares. Aqui tem mais. Esses eu já não sei se são, tá? Olha que lindos esses sininhos, gente. Muito legal. Aquelas mochilinhas são lindas. Essas eu acho que são 50 dólares. 80 dólares esse? Não é possível. Deve ser porque é o do Russell. Deixa eu ver essa aqui. 75? Meu Deus. Por isso que fosse ser mais barato? As blusinhas estão 25. Normalmente é essa faixa mesmo, tá? Dessas blusinhas aqui. Blusinha, blusinha, blusinha. Calça legging. 40 dólares. Eu tô apaixonada por essas orelhas, mas eu já comprei muita orelha. Eu tenho uma vergonha na cara. Aqui tem mais orelha, ó. Ó a cueca. Meia. O que tá essa cuequinha, essa minha canção? 20 dólares. Spirit Jersey. Mais orelhas, 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 orelhas. Orelhas estão em torno de 7 dólares cada uma. A Spirit Jersey, eu não tô achando o preço. Tá sem preço, também tá de graça. Aqui, ó, mais orelhinhas, orelhinhas, orelhinhas. Paralôs. Qual é a dália? Tá 12? 3 dólares. MagicBand, sem preço. Melhor dos modelos. Roupinha de neném. Deixa eu ver o preço da roupinha de neném. 25 dólares também? Caraca! A camisa de adulto é 25 dólares. A roupinha de neném é de 25 dólares. O que tá acontecendo, Disney? Não tem preço. Mais força. Será que tem preço? Esse tem preço. 18 dólares por esse copinho de 2019. Outro calendário. Só que esse eu cheguei a ver na World of Disney. Ele é muito mais bonito, mas ele é muito mais caro também. Eu não me lembro o preço. Não lembro, olha como é que fica. Mas não tá com preço. Álbum de fotos. Esse eu queria um. Porque já que a gente noivou, 20 dólares. Fazer um álbum bonitinho, né? Dessa viagem. Essas malas são uma graça. Tag de mala, 10 dólares. Caraca, muito fofa. Eu tô apaixonada. Olha essa. Apesar de ter mais barato de uma Walmart, mas essas são tão lindas. Deve ser o mesmo preço, né? Tá sem preço essa aqui da orelhinha do Mickey. Essa tá 8,95. Tá um pouquinho mais em conta. Eu tô com os preços da mala. Cadê? Não tá com preço. São lindas, gente, essas malas. Olha só isso. Pena que tão sem preço. Eles variam muito. Pode ter de 9 até 15, 20 dólares. Esses aqui tem de 9 até 15. Depende da cor que tiver. A cor fica do lado de trás, tá vendo? Esse aqui é yellow. Ele é 2,99. Aqui, ó. Ui, caiu no chão. Carlos, que queria um desse? Desistiu, amor? Desistiu. 28 dólares. Por isso que eu desistava. Brincadeira. Mais blusinha. Esse eu já tinha visto. Bota aí pra ver. Quack, quack. Meio louca. Tipo, como se ele tivesse dentro da minha cabeça. Eu nunca tinha visto isso. É tipo um quadrinho, só que ele tem profundidade. Olha como é que ele fica montado. Que maneiro. As atrações. Nossa, que máximo, Carlos. Nossa, Clash Mountain. Muito legal, né? 17 dólares. Caraca, Piratas do Caribe. Acho que eu vou levar um zoom. Clash Mountain, Hunted Mansion, Small World e Xícaras da Alice. Muito legal. É muito maneiro. Eu adorei o do Hunted Mansion, do Splash Mountain. Foi o que eu mais gostei, esses dois aqui. Muito lindo. Gente, esses caderninhos são tão fofinhos. Parece... É capa das fitas, né? VHS. Ó. 16 delas. Eu adoro esse da Bella. Ó. Eu tenho esse óculos. Eu não trouxe, só que o meu não é espelhado não. O meu é escuro, que eu acho bem mais bonito, inclusive. Ele não tem cor. Mas ou ele é 15, ou é 20, ou é 27. Tá sem cor. Ah não, tá com cor. É maroon. Maroon é 20. Ele é 20 dólares. Biscoito de cachorro, do Darth Vader. Sabor bacon. Pra cachorro. Eu quero comer. Não, amor. Eu quero levar pro nosso cachorro. Olha, pra cachorrinho. Quanto que é? 20 dólares. 20 dólares. Cara, uma graça, hein? Esse aqui tem uma borrachinha que não deixa cair também, é 20 dólares. 20 dólares. Olha, amor, o casaquinho do World of Animation. Esse casaco é do hotel. Pelo amor de Deus, tá sem preço. Olha, a orelha é de cachorro pra cachorro. A orelha é do Mickey pro cachorro. É muito grande. Só que isso aí é um pitbull, né? É, só cachorro grande. Eu queria levar pra Nina, mas... Não cabe na Nina. Olha as canecas. A gente acha Disney Space, vou colocar Bacca Space. Olha que graça! Levou. Levou. Vou levar. Leave your dreams destined for greatness. Caraca, muito linda. Eu vou levar mesmo carros. É do Art of Animation? É. Levou também, em pacota. Vou levar as duas. 25 cada caneca. Se você levar duas, é 15 dólares cada uma. Então você é 30 dólares, duas canecas. 25 dólares cada caneca é muito caro. Mas eu quero a do Art of Animation. Mas tá muito legal. Gente, eu vou mostrar com mais calma. Olha isso. Olha aqui. Olha, olha que bonitinha! Olha que bonitinha! Eu entendi por um intuito disso. Nem eu. Aqui eu coloco uma foto e ele coloca o que? É, coloco foto aqui. Ah, mas essa do Art of Animation, eu acho que ela tem preço à parte. É, porque tá vendo? Essas aqui do meio... Ah, aqui é a galera É, Princess Mugs Então são só as princesas Que são duas por 15 E uma por 25, o resto tem Prensos à parte. Essa aqui tá linda Essa da Rapunzel, olha a Carlos Nossa, ih! São todas as princesas, Carlos Ah, essa é a Catora, eu vou levar uma Deixa eu ver Tem todos os castelos Aladdin, Cinderela Bela Adormecida Bela Adormecida, boa Essa aqui é qual? E Babô Babô, Rapunzel E Ariel Ah, eu acho que uma dessas é da Branca de Neve Essa é da Branca de Neve, aqui é a casinha da Branca de Neve Essa é da Bela Essa é da Bela Adormecida E a gente vai levar essa caneca, porque ela tá muito linda 14 dólares Dá vontade de levar todas Essa é da Pixar, é incrível Mas é quase uma tigela Essa aqui, 17 dólares do Mike e do Sully, ó Muito fofa Eu não falei, o preço é da Pixar, né? 23 dólares Foi a música e esse vídeo em casamento, amor Por que você fez isso comigo? Agora eu quero me levar Pra você ficar emocionada Uma coisa de cozinha Dá vontade de montar a casa toda com essas coisas, né, gente? Essa foi a lojinha do Art of Animation Incrível Então é isso, galera Vamos dar mais uma volta pelo hotel A gente vai apagar essas coisas E aí a gente vai trocar de roupa Pra poder fazer o review do hotel Melhor E ir na piscina Oi Até já Oi pessoal, tudo bem? Passando aqui rapidinho Pra dizer que a gente vai ter que dividir esse vídeo em dois A primeira parte é essa que a gente acabou de gravar Mostrando lojinha Praça de alimentação em nosso quarto E a segunda parte vai ser mostrando a área comum do hotel Que é a área toda decorada Dos filmes temáticos do hotel Então se você gostou do vídeo Deixa o seu like Deixa o seu comentário Se inscreve no canal E até o próximo vídeo A lojinha do Tomate De reboque É muito perfeito Meu Deus Transcrição e Legendas Pedro Negri